No outono de 1941, a máquina de guerra alemã, alimentada pelo poderio econômico dos países por ela conquistados, estava determinada a atacar Moscou. O exército vermelho e os civis lutaram e sofreram enormes baixas. Assim, era inevitável criar-se uma frente na Europa Ocidental para conter esse temível inimigo. Foi crucial dispersar as forças alemães e enfraquecer o seu poder econômico. Mas as forças ocidentais aliadas não conseguiram criar uma frente efetiva até 1943. As batalhas se estendiam do Pacífico até a África, até este ponto, na Segunda Guerra Mundial, sem que conseguissem libertar a França. Só nas conferências em Casablanca e Teheran, em 1943, foi tomada a decisão de se reagrupar. Como resultado, o desembarque na Normandia, como parte da Operação Overlord, foi planejado para maio de 1944. Os aliados já tinham experiência em operações semelhantes. A primeira tentativa de mobilizar tropas britânicas e canadenses na Europa Ocidental foi em 1942, em Deep, na França. Foi um fracasso para os aliados, não tendo os ingleses chegado a tempo. Alguns veículos não chegaram à cidade francesa devido a estruturas bloqueando seu caminho e condições desfavoráveis da estrada. O ataque a Deep e outras ações militares, como operações de desembarque, forneceram aos aliados a experiência que eles mais tarde usaram na Operação Overlord. A costa da Normandia era uma cabeça de ponte reforçada. Em 1942, os alemães começaram a construir a Muralha do Atlântico, um sistema de defesa costeira. Aaron Rommel, o comandante do Grupo de Exércitos B no norte da França, entendia que a chance de parar um possível desembarque apenas com fortificações era bem pequena. É por isso que ele usou o Grupo Panzer Oeste da França, juntamente com as estruturas de fortificação. O Grupo Panzer consistia em muitas unidades, equipadas com veículos contemporâneos, incluindo Tigers e Panthers. As tropas eram experientes pelas participações em confrontos na África e na Frente Oriental. Era garantido que o desembarque aliado iria ser duro. E os aliados decidiriam o local de desembarque. Precisava estar perto das ilhas britânicas para que a força aérea aliada apoiasse o desembarque. Além disso, os veículos pesados de desembarque exigiam praias específicas. Elas ficavam na costa perto de Calé, Normandia e Bretanha. A ideia de desembarcar em Calé foi descartada, pois era óbvia demais. Tanto que os alemães pensavam assim e colocaram reservas militares lá. E o sistema de estrutura defensiva da região foi reforçado. Uma decisão arriscada foi tomada. O desembarque aconteceria na costa da Normandia. O que era o ideal? As forças alemães não esperavam encontrar os aliados ali, pois exigiria longos combates sem o acesso à infraestrutura de um grande porto. Mas as forças aliadas desenvolveram portos artificiais, Mulberry e um sistema de tubulação para fornecer combustível através do Canal da Mancha. Os tanques desempenharam papel ímpar na operação. Cobrir a infantaria e ajudar com o avanço. Mas como você distribui os dois ao mesmo tempo? Como esses veículos pesados poderiam atravessar as praias e as estruturas de engenharia alemãs? Os tanques foram modificados com módulos adicionais. Os americanos inventaram os kits deepwading para atravessar águas rasas. Lacraram os orifícios nos lados do casco e da torre para serem à prova d'água. E as entradas de ar foram equipadas com dispositivos especiais. Com partes superiores fáceis de remover, diminuíram o tempo para tornar o tanque pronto para a batalha. E isso ajudou a aumentar a efetividade da ação. A direção dupla foi uma modificação mais radical que converteu um tanque em um veículo anfíbio. Uma estrutura de metal foi anexada ao casco do tanque, que continha uma tela de lona de borracha. A tela foi erguida com a ajuda de tubos de borracha cheios de ar comprimido, o que tornou o tanque flutuante e podia mover-se com a ajuda de hélices. Desembarque dos tanques foi junto com a infantaria. O lado britânico se concentrou nos veículos que poderiam superar as estruturas e defesas alemãs. Coube a um engenheiro militar Percy Hobart esta tarefa. Suas invenções foram nomeadas Fannis de Hobart. Uma de suas mais peculiares Fannis foi o Churchill Avry. Em vez do canhão padrão de seis libras, esses veículos receberam um Petard Mortar de 290 milímetros com incrível poder de fogo que deveria destruir paredes reforçadas. Outra das Fannis de Hobart era um Churchill modificado com lança-chamas, que era chamado de Churchill Corcodile. O lança-chamas foi implantado no lugar da metralhadora do casco e o combustível era rebocado em um trailer de rodas blindadas. O tanque Crabby, destinado à limpeza de minas, abriu caminho para veículos pesados e o Churchill Arc, que dava as pontes, ajudou-os a atravessar terrenos difíceis. Quase tudo pronto. Mas para um desembarque bem-sucedido, era preciso uma boa maré, já que as embarcações de desembarque poderiam ser danificadas por estruturas de defesas submarinas alemãs. Além disso, os britânicos queriam expandir o território de desembarque. Como resultado, a Operação Overlord foi transferida para junho de 1944. Três zonas de desembarque britânicas foram definidas. Praia de Gold, Praia de Junho e Praia de Swart. Além de duas norte-americanas, Praia de Utah e Praia de Omaha. O comando britânico alocou uma unidade de tanque separada para cada zona. A 79ª Divisão Blindada de Hobart e suas Fannis estavam operando em Gold. No dia 6 de junho de 1944, às 7h25 da manhã, centenas de soldados do 1º Batalhão do Regimento de Hampshire ouviram o comando. A tensão era insuportável. Apertando e apertando suas armas em ansiedade, os soldados se aproximaram da costa nas embarcações de desembarque através do forte vento. Mas as forças alemãs estavam prontas para o combate. Os britânicos sofreram grandes perdas nos primeiros minutos de batalha. Os tanques de direção dupla desembarcaram direto na praia por causa da tempestade. Assim que os veículos começaram a apoiar a infantaria, as defesas alemãs foram penetradas. Sherman Krebs e outros tanques de engenharia limparam os campos minados. E as forças britânicas avançaram pela França ocupada pelos alemãs. Os eventos mais tensos se desenrolaram na praia de Omaha. Os 741, 743 e 745 Batalhões de Tanques deveriam apoiar esta zona. 27 dos 29 Sherman DDS do 741 Batalhão de Tanques afundaram antes de alcançar a costa. O comandante do 743 Batalhão de Tanques decidiu desembarcar seus tanques de direção dupla na praia. Uma parte dos tanques do 745 Batalhão, junto com o comando, não conseguiu chegar à costa até as 10 da manhã de 7 de junho, por causa da tempestade e do fogo pesado. A situação com as forças aliadas parecia desastrosa em alguns lugares. As tropas eram um alvo fácil na costa aberta, com perdas colossais. 4 mil homens foram mortos ou desapareceram em ação naquele dia, na praia de Omaha. No entanto, os alemães não conseguiram colocar suas reservas e coordenar as ações de unidades separadas. Isso, junto do trabalho dos tanques e do equipamento de engenharia, ajudou a retomar e expandir ainda mais as zonas de desembarque e manter a cabeça de ponte. Após o desembarque aliado, suas forças libertariam a França da ocupação e perfurariam as fronteiras ocidentais da Alemanha, apesar das grandes perdas. Ao mesmo tempo, a Operação Bagration, o massivo ataque do Exército Vermelho, se desenrolava na frente oriental, libertando a Bielorrússia, a Lituânia e parte da Polônia. Com isso, os aliados tiveram a vantagem e, como resultado, o fim da Segunda Guerra Mundial foi mais rápido. A Operação Overlord foi a maior operação de desembarque da história. As grandes e valorosas contribuições do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Bélgica, da Holanda, da Polônia e da Noruega, contribuíram para a vitória na costa da Normandia.